Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Maria e minhas redes sociais estão passando aqui na tela. Sejam bem-vindos a mais um vídeo pessoal. Então bora lá, porque eu tô atrasadíssima. Gente, amanhã é dia 12. Ai, não tá focando. Dia dos namorados e eu tenho um bolo pra fazer. Massa branca e chocolate. Tenho 25 morangos cobertos e uma caixa com brigadeiro e vinho. Tô cozinhando salsicha. Como é que chama aí na sua cidade? A gente chama de vinho? Aqui é salsicha. Então eu vou bater o bolo, gente. Morango. Eu pedi pro menino, tinha entendido que era especial, mas não era. E era desse. Aí eu tive que ir lá no fim do mundo, lá no cinema, pra achar uns maiores, pra fazer os bombons da menina. E agora eu vou fazer tudo isso, porque eu me atrasei, passei a tarde toda de bobeira, não fiz nada. Gente, esse recheio de beijinho. Tá muito gostoso, muito mesmo. Eu experimentei. Botei uma lata e meia, botei creme de leite e botei não tão... Não botei muito coco ralado, não. E aí tá bem cremoso. E o sabor tá tipo, sei lá, de leite mousse, não sei. Porque eu não tinha mais coco ralado. Espero que o cliente goste. Tá muito bom. Gente, tô muito decepcionada. Foi o pior cachorro quente do mundo. O pior cachorro quente que eu já fiz na minha vida tá aqui. Por quê, Maria? Por causa do bolho de tomate. Eu e o Julieta. Não comprem. Péssimo. Tem cor de água suja, o gosto tava horrível. Comprei pra testar de um real. Comprei dois. Péssimo. Péssimo. Ó, gente, eu comprei essa promoção aqui também, ó. Um real. Esse aqui eu sei que é bom, né? Botava de um real. Vou até botar um no congelador ali. Ai, meu Deus. Mas a água tá lotada. Só pra gente poder comer com o cachorro quente. Se alguém conseguir ingerir esse cachorro quente, né? Gente, já tentei botar tempero. Botei tempero chimichurri, né? Botei alho. Botei tanta coisa. Pra ver se eu consigo consertar. Botei um pouquinho de ketchup. Gente, nada resolve. Está horrível. Pessoal, já cozinhei o recheio de ninho. Esses aqui é tudo pra enrolar. Ai, tá quente. Vou passar o filme, tá? E agora eu vou cozinhar o de brigadeiro preto. O amor da minha vida tá aqui, me ajudando. Ai, gente, tá solucando. Tá. Tá lavando os pratos. O bolo tá aqui esfriando. Pra ela chegar a montar pra amanhã. Então, agora eu vou fazer o recheio preto. Gente. Massas de brigadeiro pronta. Amanhã só falta fazer as coisas. A pia tá assim. Isso aqui tem que lavar. Mas, sinceramente, eu não vou lavar. Não é de lavar aquilo ali. A gente tá muito cansado. Aqui são as coisas pra usar amanhã. Subindo. Olha o nosso bebezinho ali. Nosso namorinho. Carrinho. Deixa eu ligar o meu de lá. Prevente pra mostrar o Geração. Ai, é verdade. Eu acho que não sei se eu mostrei. Ó, gente. O que é que eu ganhei de seus namorados? O Nem do Geração. De verdade, gente. Muito massa. Eu coloquei aqui amanhã. Vou perguntar à minha avó como é que cuida. Eu amei. Meu amor. Sim. Ele é fofinho. Ai, eu não desliguei. Vamos dormir, amor. Amanhã é um novo dia. Amanhã fazer encomenda. Amanhã a gente vai fazer o seguro do carro, né amor? Sim. E vamos também ir na rua fazer, comprar um negócio pra casa. E aí a gente mostra, tá? Até amanhã. Bom dia, meu povo. Meu lookzinho, vestidinho. E isso aqui pra esconder que o vestido tá rasgado. Gente, eu sou muito louca. É nove horas agora. A gente vai buscar a placa do carro. E fazer o seguro do carro. E eu tenho encomenda pra duas horas. E é nove horas. E eu tô morrendo de medo de não dar tempo. Mas, com fé em Deus, vai dar. Porque a rua você já sabe o inferno que é, né? Gente, estamos saindo agora da Renault. Já colocamos a placa no nosso carro. Tá bonitinho agora, né? Só que não pode mostrar. E agora a gente vai na rua buscar um presente. Que a amiga de neto. A melhor amiga de neto lá de São Paulo mandou pra gente. E mostro pra vocês. Nosso presente de casa nova, gente. Ah, que lindo. Enorme e caríssimo. Nosso presente a gente amou. Amei, amei, amei demais. Era muito o que eu queria. Muito o que eu queria. E aí, chega lá e mostro pra vocês como é que é. Tu gostou, amor? Sim, é top, é bonitinho. Muito lindo. Bem fofinho. É um edadão de pelinho, gente. É... Fui 200 reais. E... Ah, de 280. Abaixou pra 210. Aí a gente pediu 200, porque a gente só tinha 200. Aí... Não veio com front, não veio com nada. É só o edadão. Aí eu fiquei meio... Mas... É muito grandão. É bem grandão, né amor? Sim. Eu acho que deve cobrir até o chão da cama. Até o chão, sim. E aí, chega lá e mostro pra vocês. Eu tô muito feliz. Obrigada, Aila. Valeu, meu irmão. Chegamos em casa, gente. Tô muito feliz. Meu edadão da marca Edron, eu acho. Edrons. De balinha que eu queria. Abra aí, amor. Muito grande ele. É só o edadão, gente. Mas eu quero abrir pra ver o tamanho dele. Se foda, é sido ruim, hein? Vou abrir meu dinheiro de volta. Que massa, velho. Ai, que gostosinho. Caramba, velho. Que lindo. É muito grande, velho. Gente, que lindo. E aí, tipo assim, você pode cobrir a cama com esse de bolinha, né? Você pode botar quatro travesseiros na cama, branco e azul dessa cor. Ou você pode usar essa parte de pelinho, gente. E no frio vai ser maravilhoso. Quando a gente for morar em outro país, que é bem frio, né, amor? A gente vai levar? Uhum. A gente vai ter que levar ele. Gente, muito lindo. Sério. Amei. Gente, essa daqui, ó. Acabou de ficar pronta. Eu te amo. Que fofinho. Primeiras coisas que eu faço assim de caixinha e tal. Né? Poderia colocar um celular fone pra ficar mais bonitinho. Mas ficou lindo, né? Agora, gente, tem essa daqui. Que essa aqui ficou mais linda. Eu achei mais bonita que a outra. Com um laço aqui. Os brigadeirinhos. Aí vai escrito uma frase... É... Como é que fala? Erótica. Que a cliente pediu. Mas já tá linda assim. Gente, ficou pronta essa caixinha. Olha que engraçado. Que a cliente pediu. Amo o seu. Que eu não posso falar. Senão o YouTube corta, eu acho. Olha aí. Tá vendo? Ficou bonitinha. Nem eu. Gente, agora eu vou cobrir esses morangos aqui pra banhar bambum. Né? Tu ainda tá fazendo almoço. Desde aquela hora eu já fiz tudo. Ele tá ali cortando três alhos. É sério mesmo. Mais morangos. Agora eu vou botar no congelador. A gente tem outros ali. Pra firmar pra eu poder banhar. Gente. Já fiz alguns moranguinhos. Vou mostrar pra vocês. Cadê? Tá aqui na geladeira, ó. Pra gelar um pouquinho. Falta aqueles. Aqueles aqui também. E agora, ó. Eu vou botar uma canela no couro. E tem que mostrar. Gente, ficou pronto. Olha que lindo. Ah, a gente tá apaixonada. Olha isso. Olha como ficou bem bonita. Ah, muito lindo, gente. E aí, tem que ficar dando um pouquinho pra lá. O almoço que né? Gente, eu fiz essas prontas entregas aqui. Olha que lindo. Todos com nome que te amo. Essa é 10 reais. Essa é 30. E essa é 40. Aí, o cliente que quiser, só vem buscar. A gente já almoçou hoje, né? Ficou muito bom. E né? Tá me ajudando a limpar aqui. Agora que eu vou decorar o bolo, que é a última encomenda. Pra eu passar uma vassura nessa cozinha. E é isso. Bom, gente. Já começo aí com o meu bolo todo feito a pré-camada. E aí, passo a camada agora de decoração, gente. A azul. Eu usei dois tons de azul pra chegar nesse tom. Era pra ficar um pouco mais escuro. Mas, esse tom eu achei bonitinho, né? E aí, depois disso, eu já começo a alisar o meu bolo. Ó. Alisa a parte de cima. Depois lateral. Depois em cima. Lateral. Até ele ficar 100% certinho, tá? Ó, ajeitei a parte de cima. Dei uma limpadinha na bandeja. Depois já começo colocando o topo. Adivinha qual tema, galera. Esse é o bolo em perna. Ô, Neto. Você que botar isso. Não, porque se a cliente ver, ela vai achar. Vamos usar o bolo. Ah, não tô zoando. Vou fazer a mesma piada. Eita. Gente, Neto é bicho, tá vendo? Diz que o tema do bolo era inferno. Vocês viram? Sim, gente. Sim, gente. Aí eu coloquei todos os topinhos. Olha que coisa mais linda, gente. Bem simples, mas muito bonito, né? Taquei glitter nele. Olha que lindo que ficou. Gente, terminamos tudo. Estamos descansando. A gente acabou de receber do meu aluno. Eu não sei como é que usa, mas é um lustre. Assim, ó. Pra sala. É de embutir, né? Eu acho que é. Ah, é de embutir, gente. Ó. Que bonito. Pra sala. Só que eu acho que a gente vai usar pro quarto, né, amor? Você acha que eu prefiro na sala? Prefiro na sala? Aham. Ficou lindo. É porque isso fica por dentro, só. Ó, gente. A gente não sabe como ele é direito, não. Mas... Acabou, beleza. Mas acho que é... Ai. É de embutir. Assim, no gesso, sabe? E aí... A gente... Ai. A gente... Eu queria colocar na sala, por exemplo. Ou no quarto, né? Porque na sala a gente já tem o nosso, que era o meu sonho. Tem aquilo. Mas eu tô na sala e a gente vai ver. Ó, uma caixinha por dentro. Ah! Você não desgruda, não, amor. Ó. Isso já pegava. Tá vendo? Aí por aqui bota os fios. E aí só na hora pra ver, ó. Não tem nada de mostrar no comelho, né? Gente, muito cansada. Vou terminar o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. Feliz dia dos namorados aí, para os apaixonados. Deixa o seu like, se inscreva no canal, tá bom? E curte o vídeo. Se inscreve, porque estamos quase sendo monetizados.